Olá, meus amigos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como preparar um bom currículo, um currículo que fique em destaque entre os demais participantes, entre os demais candidatos para uma entrevista de emprego. Então, você quer ter o seu currículo em destaque, ser chamado rapidamente para uma entrevista? Então vamos lá! Vou mostrar agora como preparar um bom currículo para você ser destaque e ser chamado para uma entrevista, ok? Vamos lá ver? Então vamos! Então vamos lá, vamos iniciar mostrando aqui um currículo como exemplo. Você vai colocar o seu nome completo, vai colocar o bairro onde você reside e a sua cidade. Não é necessário você inserir o seu endereço completo, como nome da rua, número da casa e o CEP. Quanto mais objetividade no currículo, melhor, pessoal. Você coloca o seu telefone celular, o seu telefone residencial. Se você tiver dois telefones celulares, coloca os dois. O e-mail pessoal, aquele que você mais acessa, a sua conta no LinkedIn. Para quem não sabe, o LinkedIn é um site profissional para quem busca oportunidade de emprego no mercado. Então, se você ainda não tem, você pode entrar lá e se cadastrar. É gratuito. www.linkedin.com O seu estado civil, se você possui filhos ou não, e a sua idade. O objetivo profissional. É muito importante colocar, porque é ali que a empresa vai selecionar o candidato com maior facilidade. Então, o objetivo, área comercial, ou é área operacional, ou é área financeira, ou é área do RH. O que você quer na empresa? Qual o seu objetivo? Qual a sua área? O que você sabe fazer? Embaixo vem o diferencial. O diferencial são as nossas qualidades, algo que a gente tem de diferente de um candidato, algo a mais. Então, por exemplo, você é comprometido, você entrega resultados, você trabalha em equipe, você possui entusiasmo e foco, você aprende com facilidade, você enxerga dificuldades como oportunidades. Então, qual é o seu diferencial? Qual é o seu melhor? O que você acha que é melhor do que os demais? Então, você vai colocar aqui como diferencial. Ou, de repente, um curso que você fez, que você acredita que é importante para o teu currículo, um diferencial. Por exemplo, os bancários hoje. Os bancários, eles precisam ter uma certificação pela Anvima, um certificado chamado CPA10, para eles gerenciar pessoa física ou jurídica. Se não tiver a certificação, não pode atuar como gerente de relacionamento em uma agência bancária. E a maioria, a maioria não, todos têm o CPA10, porque senão não pode ser gerente. Só que, às vezes, um candidato tem o CPA20, ele está em busca de oportunidade, então ele tem, além do 10, ele tem o 20, ele tem algo a mais que os demais, que tem só o 10. Então, é importante destacar essa informação aqui como diferencial. CPA20, convencimento em tal data. Então, é algo diferencial. Agora, vamos para a formação acadêmica. Ou seja, a sua formação, nível superior, o que você tem? Segundo grau completo? Graduação completa? Graduação cursando? Qual a universidade? Qual o curso? Qual a data do término do seu curso? Ou seja, quando você concluiu? Pós-graduação você tem? É importante colocar também. Qual a faculdade que você, qual a universidade que você terminou o seu curso de pós-graduação? Mesma coisa, qual o curso? Qual a data do término? É importante colocar essas informações aí em seu currículo. Habilidades, conhecimentos e experiências. Muita gente confunde habilidades com experiências. Experiências é aquilo que você já fez, já praticou na prática, né? Já atuou em alguma empresa, independente de você ter tido registro ou não, você já passou por aquilo. Então, é uma experiência. Habilidade é aquilo que você tem facilidade de fazer. Às vezes, você nunca trabalhou com aquilo, mas você tem habilidade para fazer aquilo. Então, é importante você colocar as duas coisas. Aliás, as três, né? As suas experiências aqui, tudo resumido, tá? Os seus conhecimentos e as suas habilidades, tá? Porque tem empresas, pessoal, que recruta, seleciona, né? No caso, o currículo, que possui as habilidades que eles estão buscando. Às vezes, eles não estão buscando a experiência do candidato. Eles estão buscando se o candidato tem a habilidade de fazer aquilo ou não. Então, um exemplo bem claro é vendas, né? Ah, eu nunca trabalhei com vendas, não tenho experiência de vender nada, mas eu tenho facilidade, eu tenho um poder de negociação, de argumentação, eu tenho uma boa comunicação. Então, são habilidades. Comunicar, se expressar bem, vender, ter uma boa dicção. São habilidades, né? São algo que você sabe fazer, que você nunca trabalhou com isso, mas você tem essa certa habilidade, tá? Então, aqui tem alguns exemplos de habilidades, né? Vendas de produtos e serviços, consultoria de investimento, mercado financeiro, orientação para investimento, tá? Então, são habilidades, experiências, conhecimento, tudo aqui misturado, tá? Financiamento, classificação de risco. Então, é algo que você sabe fazer, que você sabe, que você conhece ou que você tem experiência. Então, coloque as três etapas aqui, as três informações aqui, tudo resumindo, tá? Em vários pontos aí, para você se destacar entre os demais currículos. As experiências profissionais, se você tiver uma, só você coloca só uma. Se você tiver mais, coloque mais. Quanto mais experiência você tiver, se você tiver duas, três, coloque as três. Seja verdadeiro, não invente experiência profissional, tá? Seja transparente. Aliás, um currículo, ele tem que ser totalmente verdadeiro, gente. Não pode inventar coisa aqui, ficar criando coisa que não existe. Isso não vai levá-los a nada, tá? Porque as pessoas que selecionam currículos, eles vão também atrás de informação para saber se realmente você trabalhou naquela empresa, se você já atuou naquele ramo de atividade, enfim. Então, coloque tudo baseado na realidade, ok? Qual empresa você trabalhou, qual o cargo que você executou na empresa, qual o período de tal a tal ano, as atividades que você executou lá na empresa, tá? Por exemplo, as minhas atribuições foram vendas, foram prospecção, foi atendimento ao cliente. O que foi que você fez lá? Quais foram as suas atividades profissionais dentro da empresa? Você realizava visita de cliente, analisava contratos, você atuava no mapeamento de ações de marketing? Enfim, o que você fazia lá? Então, as atividades é a sua função dentro da empresa. E o motivo da saída é importante colocar. O motivo da saída, qual o motivo que você saiu de lá? Foi crise financeira no país? Foi porque a empresa fechou? Foi porque você estava em busca de oportunidade melhor e pediu pra sair da empresa? Se desligou da empresa por questão salarial? Enfim, o que que fez você sair da empresa, tá? E aí você vai colocando outras empresas, o cargo, o período e atividades. Mesma coisa, só que atividades diferentes, porque cada empresa você fez algo diferente da outra, certo? Pronto, terminou. Você tem que pensar numa coisa, um currículo não pode ter mais do que duas páginas, tá, pessoal? Porque se não fica um currículo muito pesado, pra que os analistas, selecionadores, recrutadores, eles acabam tendo dificuldade se você colocar, por exemplo, um currículo de cinco páginas. Eles não vão ler cinco páginas do seu currículo de jeito nenhum. Então, se você trabalhou, por exemplo, em cinco empresas, ou seis, você tente colocar aqui, resumidamente, as três principais, as três últimas, tá, de preferência. Não vai pegar aquelas empresas antigas, lá do passado, de 1900 bolinhas, 1900 bolinhas, pra colocar aqui, que não vai ter resultado nenhum. Coloca as três últimas, as três principais que você teve mais experiência, que você teve mais atividades, tá, e que você considera aí mais importante pra colocar no teu currículo, ok? Bom, espero que essas dicas tenham sido valiosas para vocês. Se inscreve no canal, aperte o sino, que vai ter mais dicas aqui, gente. A gente vai ter muita dica, não só este, como, por exemplo, que eu dei aqui do currículo, vai ter dicas de entrevista, vai ter dicas também de como se comportar diante de uma entrevista. O comportamento é muito importante, né, nos dias de hoje, pra você receber aí uma proposta de emprego, ou até mesmo acabar sendo aprovado, né? Então, comportamento, a dicção, a comunicação, a fala, o olhar. Então, eu vou dar muitas dicas aqui pra vocês, mas pra isso, vocês têm que se inscrever e apertar o sino pra vocês receberem as notificações dos novos vídeos, ok? Obrigada, pessoal. Eu agradeço. E vou dar um tchauzinho aqui pra vocês. É, não posso ficar sem dar o meu tchau pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Meu, muito obrigada desde já. Obrigada pelo carinho, pela atenção, tá? Como eu falei aí, ó, se inscreve, aperte o sino pra vocês ficarem por dentro de mais novidades em breve aqui no canal, tá bom? Um beijo, até a próxima e deixe seu like bem grandão, tá bom? Deixe seu joinha. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente.